Quem estava de olhos fechados no Peru era o Natan Silva, que quase saiu aquele pênalti lá, depois nós vamos mostrar nos melhores momentos, mas agora a torcida do Atlético está de olho aberto porque há possibilidade e grande da saída do Natan Silva, não é isso, Faiozinho? Exatamente, Bel, o Antônio Mohamed está no México trabalhando lá, pediu a contratação do Natan Silva. Eu acho que vai ser um movimento interessante para todo mundo, um dinheiro que o Atlético precisa, é uma folha salarial do Atlético, é bom para o Natan Silva pela grana que paga o futebol mexicano também para respirar novos ares e o torcedor atleticano tem uma relação desgastada, vamos nos colocar assim, com o Natan Silva. Então eu acho que é interessante para as três partes e eu sei que agora 99% da turma alvinegra do outro lado vai pirar, mas esse cara foi muito importante na melhor zaga do Campeonato Brasileiro de 2021, que até então era do Atlético Goianiense, quando ele estava lá, é um cara que foi muito importante em vários jogos decisivos para o Atlético, é um cara que está numa lista que ele nunca vai poder errar. Todo mundo vai poder ficar apagado, o Zarate vai poder passar um 2022 apagado, o Zarate vai poder voltar do jogo contra o Aliança apagado, que não vai ser cobrado. O Júnior Alonso pode entregar uma classificação para o Flamengo na Copa do Brasil lá no Maracanã, que nunca será cobrado. O Natan Silva não tem o mesmo crédito, principalmente com falha em Libertadores. Natan, pega agora esse momento do Galo, você foi importante, a gente não sofreu gol contra o Cruzeiro, contra o Aliança, contra o Cuiabá, contra o Corinthians, no Mineirão, entre vários outros jogos, como o Internacional também. Eu vejo muito ponto importante da passagem do Natan no Galo nesse retorno dele.